Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês mais uma abertura da malinha do Turista Literário e essa é a última malinha do mês, apesar de ser a do mês de novembro. Mas antes é sempre bom lembrar, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais, elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Olá pessoas do meu Brasil varonil, vocês estão ansiosos para a abertura da malinha de novembro? Eu sempre digo que essa é realmente a última malinha do ano, porque a de dezembro, pra gente abrir em vídeo, só vai dar pra ser salva lá em janeiro. Então a de novembro geralmente é a última malinha que eu abro até o ano que vem. Eu diria que estou realmente muito feliz de estar abrindo a última malinha do ano de 2021. Foi um ano bem complicado, bem difícil, mas que o turista esteve sempre comigo e também com estante de madeira. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é a abertura da malinha de novembro. Então é Natal, e o que você fez? Que seja feliz quem... Sou Bel que fez, né? Que eu mesmo, só Deus. Bom pessoas, já abri, vamos lá pra primeira parte da malinha que vocês já estão acostumados. Lembrando, se você quiser saber sobre a malinha do mês passado, que foi incrível, porque a gente visitou aí mais uma vez um escritor brasileiro, eu vou deixar linkado aqui, então já vai lá conferir, beleza? O nosso local de visita, a primeira parte da malinha do turista literário é a revelação do local. Com o cartão de embarque, bora lá? A gente vai para o oeste africano dos anos 1400. Brasil, eu não estou bem, eu não sei, eu estou palpitante. Gente, olha só que maravilha! A gente vai para o oeste africano, através do turista literário de novembro. Gente, realmente esse eu acho que é um dos primeiros livros... Será? Eu já estou com um livro aqui na minha cabeça, que eu queria muito que fosse, eu não sei se é. Porque, se eu não estou enganada, ele vem aí dois meses antes do próprio lançamento, tá? Não sei se é verdade, mas eu estou muito ansiosa por um livro aí, que tem uma capa bem colorida. Não sei, não sei, mas eu estou agoniada, estou ansiosa, quero muito. Bom, lembrando sempre que o cartão de embarque vai mostrar aí, basicamente, qual é o nosso destino. O turista literário sempre coloca um roteirinho de viagem, com as explicações do local, qual é a temática do livro. Basicamente, uma pequena sinopse do que a gente vai encontrar a partir do momento que a gente abrir, então, essa malinha. E encontrar o livro do mês. No mais, a gente também tem, na parte de trás, o nosso campo de informação de cada mimo. Nessa área, a gente vai saber um pouquinho mais sobre cada item da malinha, que é a antiga e falecida tag, né? Pra quem é aí turista literário há muitos anos, sabe que a gente vinha com uma tag separada e tal. Mas, dessa vez, a gente vem também com a tag, só que na parte traseira do cartão de embarque. Lembrando também que a gente tem, então, um carimbinho para o passaporte. Bom, pessoas, eu estou bem ansiosa, eu já não vou, eu já vou com tudo, entendeu? Eu quero muito saber o que que tem aqui. Vocês me desculpem, mas eu estou ansiosa. Já vou abrir. Vamos ao primeiro item da malinha. Tadá! Uou! É um mug, né? Um copo dos Yumbodges. Não saberia falar o nome, mas achei lindo. Peraí, vamos abrir. Gente, que lindo esse copo. Nossa, tem uma textura diferente. Olha só que lindo. Não sei se dá pra ver, mas vocês vão ver quando eu fizer a filmagem mais detalhada. Ui! Quase mui. Tem cheiro de fandangos. Gente, olha só que pote, que copinho maravilhoso. Não podemos mudar o passado, apenas aprender com ele. Bom, a temática é linda. O copo, ele vem com algumas inscrições ali, bem africanas, me parece. O cheiro é ótimo e eu amei, eu amei realmente a arte. Olha só que lindo, com todas essas inscrições, né? Eu não sei muito bem qual é o nome, mas, obviamente, pra não deixar a gente na mão, Temos a nossa tag, o nosso informativo. Vamos ver como esse copinho se encaixa em toda a temática do livro. Bora lá. Copo dos Yumbolds. Os Yumbolds são fadas, conhecidos como povo do bem e também são ótimos anfitriões. Materializamos na história o copo de madeira que eles usam pra brindar, como um bom vinho de palma. A nossa versão é um copo ecológico... Ah, por isso que ele tem uma temática, uma textura diferente. Então é um copo ecológico com fibras de madeira e ainda incluímos uma tampa pra você poder carregá-lo sem derrubar o conteúdo. Vamos todos comer e beber juntos. Aos sortudos. Sao ou honi? Não sei falar. Tem uma... um dialeto aqui. Os Yumbolds erguem seus copos de madeira e cola micutuca pra fazer o mesmo. Gente, muito legal. Eu amei e realmente tem um cheiro de madeira bem característico. Nossa, que maneiro. Muito legal que a gente tem, então, um copo reciclável, né? Com raspas de madeira aí pra fazer com que toda a temática seja ainda mais incrível. Eu adorei. Já tô ansiosa pros próximos mimos. Vamos lá pegar aqui. Eu acredito que seja o último mimo. É o segundo e último mimo. Bora lá. Nossa! Nossa, que lindo! Gente, que maravilha! Vocês não têm noção. Olha que coisa linda! Nossa, que cheirinho bom! Olha isso que coisa delicada! Será que isso dá pra abrir? Será que isso pode abrir? Será que eu tô fazendo merda? Nossa, que cheiroso! É de vidro! Eu amei! Eu achei tão lindo! Olha que delicado! Tá escrito aqui. Safira do mar. Pingente perfumador. Nossa, muito delicado. Eu amei! Eu acho que é um dos mimos mais lindos do turista literário. Olha essa cor de aguinha. Perfeito! Gente, fala sério. Fala sério. É de vidro, tem madeirinha. O cheiro tem aquele cheiro de realmente oceano. Assim, quando você vai fazer alguma coisa relacionada com o oceano e tal, eles têm esse cheirinho mesmo. Esse cheiro de oceano meio fake, assim. Mas, obviamente, não tem pra botar cheiro de maresia aqui dentro, né? Vamos, então, descobrir do que se trata, por que que a gente tem, então, um pingente de safira do mar aqui com o mimo. Bora lá! Safira do mar. Pingente perfumador. Simdell usa uma safira encantada no pescoço pra cumprir sua missão no mar. Esse pingente perfumador tem a cor da safira e é inspirado no aroma refrescante da brisa do oceano. Ele é ideal pra pendurar em carros e banheiros. Veja como usar no check-in virtual, estação sensorial. Paro quando chego na firme areia úmida, a brisa vinda do oceano balançando meus cachos. Uma safira está pendurada na corrente, na cor do mar e do céu, em um dia perfeito. Meus dedos se movem em cima da safira que cintila na escuridão. Gente, eu achei muito parecido, não sei, obviamente não deve ter nada a ver, né? Mas, vocês já assistiram Atlantis? Eu sou muito fanboy da Disney, mas aqui ela usava um pingente assim, que ela, tipo, colocava o pingente nos bagulhos. E eles acendiam, o pessoal ia voando, era uma coisa bem futurista assim, né? De Atlantis. Não sei se vocês viram. Mas com essa descrição ali, na tag, realmente me pareceu. Não sei se vai ser. Mas eu adorei, realmente é um dos mimos mais incríveis do turista literário. Bom, pessoas, antes da gente chegar pro último mimo, que é o nosso livro, eu tô achando realmente que vamos ter aí uma coisa bem misturada com a história africana em si e também o oceano. Então a gente vai ter uma história que mistura tanto o povo africano, como toda essa ideia de que vamos estar mais próximo do oceano, o oceano vai ser aí um personagem importante, não sei. Tô bem ansiosa pra descobrir qual é o que é o livro, e eu espero real que seja um livro fantástico. Porque toda essa ambientação de presentinhos aí já me deixou ansiosa. Bora lá pro último mimo, que é o livro. Gente, olha que... Eu vejo uma sereia! O Segredo do Oceano, da Natasha Bowen. É trazido pra nós pela Editora Alt. Gente, olha que capa maravilhosa! Caramba! Caramba! Nossa senhora! Eu já ouvi falar desse livro, inclusive, a capa não me é estranha. Achei incrível. Aqui no verso do marca página tá escrito Na água existem muitas coisas que a humanidade não conhece. Quando se retira as escamas do oceano, nunca se sabe o que vai encontrar. Isso é bem verdade, a gente não conhece nem metade do oceano, tá Brasil? Então se segurem, porque eu quero descobrir o que esse livro nos reserva. Porque eu estou vendo uma mulher magnífica com rabo de sereia. Gente, eu estou vendo uma pessoa com rabo de sereia. Será que teremos aí um conto africano com sereias? Socorro! Bora lá pra leitura da sinopse. Gente, é sim uma história inspirada na mitologia africana. Brasil, ninguém tá preparado. Bom, vamos lá pra explicar um pouquinho sobre o que se trata o Segredo do Oceano. Obviamente a gente vai ter uma protagonista sereia! Olha que maravilha! Bom, segundo livro, ela é uma mamiwata. Mamiwata é basicamente aquelas sereias que abençoam as pessoas que caem mortas, ou se perdem, se afogam, enfim, no oceano. Né, elas levam essas almas para o Deus Supremo. A Sami, ou Sami Del, é uma dessas mamiwata. E ela acaba desafiando todas as leis da mamiwata, porque ela salva um garoto que foi jogado ao mar ainda vivo. Então, quando ela decide salvar esse menino, ela acaba passando aí por um perrengue, justamente porque isso é proibido, né? Você não pode aí se colocar a amostra para as pessoas, né? Que elas descubram realmente que a mamiwata existe, né? Que essa lendária sereia é, na realidade, uma verdade, né? Então, a Sami, que é a nossa personagem principal, vai ter que implorar o perdão do Deus Supremo, justamente porque ela quebrou as regras aí dessa divindade, dessa cultura que ela tá inserida, enfim. E aí ela vai ter que passar realmente várias etapas, vários desafios, junto com esse garoto que parece saber demais e não tem como voltar atrás. Obviamente, eu acho que vem aí um romance muito chique, muito, muito legal. Eu tô muito ansiosa, gente! O Segredo do Oceano, da Natasha Bowen. Você ficou ansioso? Eu nunca li, juro pra vocês. Quando saiu aquele livro da A Sereia, não me lembro, é de uma autora famosa, eu nunca li nenhum livro com sereias, realmente. E eu amo A Pequena Sereia, eu amo coisas tipo o H2O, Menina Sereia. Gente, eu vivi nesse mundo, sabe? Eu gostava de sereias. E eu nunca tinha visto realmente ou me interessado em livros com mitologia seriânica. Eu não sei se isso é uma coisa ou uma palavra. Mas eu tô bastante, bastante interessada em saber um pouco mais sobre O Segredo do Oceano. O que você achou? Deixou você com essa vontade de ler? Já deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber. E, aliás, se você já leu, deixa aqui nos comentários se vale a pena a leitura desse livro. Eu realmente não sei de nada, não sei nenhuma opinião diferente. Então, quero muito saber se vale a pena apostar em O Segredo do Oceano. Bom, pessoal, chegamos ao fim da Malinha de Novembro. Eu espero que vocês tenham gostado. É a última malinha do ano, mas 2022 nos reserva mais 12 malinhas. Então, se espera, se espera! Na realidade, 11, né? Porque nunca consegue chegar de dezembro, então... 2022 vai nos reservar ainda muito turista literário. Estaremos aqui, como sempre. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você quiser ajudar esse canal a chegar ainda mais longe, a ter muito mais inscritos, lembre-se de já se inscrever, deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e também ir lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? No mais, muito obrigada e a gente se vê, com toda certeza, no próximo! Tchau!